Eu vou andar, talvez um pouco rápido, porque nós já sabemos bastante derivada. É claro que nem sempre as funções vão ter que ter derivada, mas nós vamos supor, em geral, um movimento vai ser a função C, de um certo intervalo, em R3 ou R2, com derivada segunda. Suponemos que tem derivada segunda em todo ponto. Em princípio, o que é a reta tangente? Você chegou aqui, passou aqui no tempo, isso aqui é C de T0, esse aqui é o vetor velocidade, que eu vou anotar por C ponto de T0. Bom, se eu entendi essa história de tangente com derivada, essa reta aqui é a reta tangente. Vai ser o conjunto dos pontos C de T0, em C de T0, né? Reta tangente é igual ao conjunto dos pontos C de T0 mais, vou botar assim, H C ponto de T0, com H em R. Se eu devalorizar H, pegar esse cara, somar H vezes esse cara daqui, dá a reta tangente. Tem um detalhe, né? Há menos... Se a velocidade for nula, isso não vai dar nada. E a velocidade pode ser nula, mas a tangente existir. Não estou proibido de andar em linha reta e, de repente, resolver parar aqui, olho pra vocês e tal, depois continuo. Se você for calcular minha velocidade na hora que eu estou parado aqui, vai dar zero, você não vai ter nada. Mas também pode... O detalhe interessante é o seguinte, pode ter derivada e não ter tangente. Olha só, exemplo simples. Bota um bico aqui. Isso aqui, a gente pode pensar assim, como função, né? Bota Y igual a módulo de X. Bom, se você fizer X igual a T, Y igual a módulo de T e fizer C de T igual a T módulo de T, com certeza, na hora que você for derivar em zero, não vai ter derivada. Então, não vai ter velocidade. Mas, digamos que você troque e faça assim, T ao cubo. É a mesma... Você vai descrever a mesma trajetória. Porque quando T varia de menos infinito até infinito, T ao cubo vem de menos infinito e vai até mais infinito. Quando T tiver em zero, T ao cubo é zero. Você vai passar nesse ponto aqui. Só que, se você calcular esse C ponto de T agora, a derivada de T3 vai ser 3T2. e a derivada de módulo de T ao cubo vai ser o que? Vai ser 3 T módulo de T, alguma coisa assim. Isso vale para T diferente de zero. Eu estou usando a derivada a derivada do módulo de T é 1 ou menos 1. Então, vai dar alguma coisa assim. Mas, quando T é igual a zero, vamos só calcular aqui o C ponto de zero. bom, na primeira aqui vai dar zero, com certeza. E aqui seria o limite quando H tende a zero de C de T mais H que é módulo de H ao cubo menos C de zero que é zero sobre H. Agora, módulo de H sobre H é limitado e módulo de H ao cubo vai para zero. Então, esse limite é zero. Então, isso aqui é zero, zero. Então, tem velocidade. Quer dizer, na verdade, a lição é a seguinte, é possível uma partícula descrever uma curva que faz bicos? A única coisa que tem que acontecer é que quando chegar num bico ela tem que estar com velocidade zero. É mais ou menos o seguinte, quando você vai fazer uma curva fechada, nós vamos ver isso daqui a pouco, você precisa eventualmente quanto mais fechada a curva ter uma velocidade cada vez menor para passar ali, se você tiver os mesmos pneus, pelo menos. Um bico é uma curva que é infinitamente fechada, então você para passar ali você tem que passar com velocidade zero. Mas dá para passar. Então, se tem bico não quer dizer que não possa ter velocidade ali. mas tem que ter velocidade zero. Esse limite aqui, o limite de H3 sobre H quando H tende a zero é igual ao limite quando H tende a zero de módulo de H sobre H vezes módulo de H ao quadrado. Não sei quem foi seu professor de cálculo 1, mas isso daqui tem, isso aqui é limitado. E isso daqui vai para zero. Então uma coisa limitada vezes uma que vai para zero esse limite é zero. fui eu, professor de cálculo B. Bom, então isso é o vetor velocidade. Mas nós não vamos nos contentar com o vetor velocidade, vamos ter também o vetor aceleração. o que é o vetor aceleração? Bom, é a velocidade da velocidade. Quer dizer, quando você olha agora a velocidade como se fosse uma curva, ele não está interessado em descrever a curva da velocidade, mas pensa assim, a velocidade, você tem também uma função, c ponto, se ela é derivável em todos os pontos, se tem derivada a segunda. Então c ponto é a função de i ainda em r3 ou r2 que a cada t associa o c ponto de t. Então o c dois pontos de t é igual simplesmente ao limite quando h tende a zero de um sobre h c ponto de t mais h a menos c ponto de t. Esse cara às vezes é chamado de a de t, assim como esse cara aqui é chamado de v de t. É chamado por nós. Bom, não tem novidade nenhuma, derivada é a segunda. Quer dizer, se c c de t foi igual a x de t, y de t, z de t, então c dois pontos de t é igual a x dois pontos de t, y dois pontos de t, z dois pontos de t. Tem alguns detalhes interessantes sobre o fato de que realmente esse limite existe, c e somente c, existem os limites nas coordenadas que eu coloquei alguma coisa no texto, mas não vou discutir agora. É verdade, mas talvez não seja tão evidente assim, mas também não é tão difícil de provar. Bom, e aí? eu vou começar agora, feitas essas definições, vou começar a tentar fazer alguma coisa com elas que tem a ver com mecânica e com geometria. Vai parecer em momentos agora nesse curso que eu estou dando aula de física, mas não estarei dando aula de física. Simplesmente tem coisas que acontecem em mecânica que são pura matemática. São essas coisas que eu quero destacar. vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo que é o seguinte, vamos colocar um círculo um círculo C de R2 que a cada T vai associar X de T Y de T é a única coisa que nós vamos supor é que esses X e Y tem derivada primeira e derivada segunda e que satisfazem isso aqui, X de T ao quadrado mais Y de T ao quadrado igual a R2 R é o raio do círculo isso aqui é uma constante. Então a gente olha para isso colocar dessa maneira já está de bandeja a única coisa que eu sei fazer aqui é derivar isso. Se eu derivar eu vou ter duas vezes X de T vezes a derivada de X de T que agora se chama X ponto de T estou derivando em relação a T mais duas vezes Y de T vezes Y ponto de T igual a zero posso cortar esse 2 aqui e posso olhar para isso e dizer isso é um produto escalar quer dizer isso aqui é o produto escalar de X ponto Y ponto Y ponto às vezes eu vou omitir o tempo para ficar mais fácil aqui esse cara daqui esse vetor aqui é o XY e esse cara aqui é o vetor velocidade X ponto Y ponto isso aqui está dizendo que esse ângulo é reto está dizendo que a tangente ao círculo realmente é perpendicular ao raio bom não aprendi grande coisa com isso mas pelo menos às vezes a gente prova uma besteira assim que a gente sabe não serve para nada mas serve para indicar que a gente talvez esteja no caminho certo bom como eu só sei derivar vou derivar de novo porque vai se eu derivar de novo deve aparecer alguma coisa envolvendo a segunda derivada então derivando de novo eu vou ter aqui essa derivada de um produto vai ter X eu vou omitir o T agora vou botar X a segunda derivada aqui é X dois pontos mais X ponto X ponto derivando isso aqui agora mais Y Y dois pontos mais Y ponto Y ponto bom para constante é zero eu consigo ver assim aqui o eu acho que eu vou começar a pensar assim eu vou chamar esse cara daqui de V e eu vou chamar o X dois pontos Y dois pontos de A ele está aqui em algum lugar eu acho que ele aponta para dentro porque como a aceleração modifica a velocidade claramente essa velocidade tem que andar para cá o A tem que puxar de alguma maneira para dentro bom então isso aqui é o produto escalar do X dois pontos Y dois pontos pelo XY que é igual a menos isso daqui é a norma do vetor velocidade ao quadrado isso aqui vamos botar assim X ponto quadrado mais Y ponto quadrado será que assim me inspirando em alguma coisa assim eu poderia pensar essa aceleração aqui como tendo duas componentes uma tangencial se só tivesse aceleração tangencial provavelmente esse negócio andaria aqui e uma componente normal que deve ser o que está realmente puxando eu quando fiz esse desenho o que importa aqui quando eu digo que a velocidade está andando para cá é que essa aceleração tem uma componente na direção normal a velocidade que aponte na direção do centro e não na direção oposta ao centro então eu vou pensar essa aceleração assim ela tem aqui uma componente normal e uma componente tangencial essa daqui seria vou chamar essa aqui de aceleração normal a aceleração normal é o que? é a componente na direção na direção do xy então peraí eu sei fazer a projeção eu sei fazer né quer dizer se eu tiver um vetor aqui que é o vetor posição vamos dizer que é o meu xy vamos chamar ele de sei lá w igual a xy aí eu tenho aqui o o a que é o x dois pontos y dois pontos a componente aliás a situação é assim o xy para cá mas ele está desenhado assim então vamos corrigir esse desenho porque para eu projetar eu tenho que botar os dois com o mesmo pé então vou fazer tirar esse daqui vou botar assim esse daqui é o w igual a xy o que eu quero a aceleração normal é essa projeção aqui bom é só eu fazer o fazer o a pegar aqui o unitário do w pegar aqui o unitário do w chamar esse cara daqui de u igual a 1 sobre norma de w w então vou fazer a escalar u vezes u esse vetor aqui é unitário eu faço o produto escalar do a por ele vai dar um um número que é esse tamanho aqui negativo quando eu multiplicar pelo u vai dar esse vetor devia botar setinhas em cima e tal mas é bom mas isso aqui é a mesma coisa como o aqui eu tenho norma de w no denominador e aqui eu tenho norma de w no denominador isso também aqui é igual a a escalar w dividido por w escalar w vezes w só que aqui o w isso aqui é norma de w ao quadrado w o que eu chamei de w é esse cara daqui a norma do meu w é r2 quer dizer norma do w é r a norma de w ao quadrado é r2 então isso daqui esse cara daqui essa aceleração normal finalmente aqui a minha aceleração normal é o produto escalar da aceleração que é x dois pontos y dois pontos pelo w que eu chamei de w x y isso dividido pelo pela norma de w ao quadrado que é r2 vezes o próprio x y bom eu tenho esse cara daqui em termos de tamanho é isso daqui então isso aqui é praticamente vamos dizer se eu pegar eu vou fazer o seguinte isso daqui eu vou botar um r aqui vou botar um r aqui pra esse cara daqui ficar unitário e aí a minha aceleração normal então esse cara unitário está aqui a minha aceleração normal é esse número vezes esse vetor unitário esse número ele tem um sinal o sinal dele é interessante porque vai dizer se aponta pra cá ou aponta pra lá se eu dividir aqui por r e dividir por r eu estou dizendo o seguinte aqui se eu olhar pra esse vetor unitário aqui esse é o u que eu chamei de u a partícula vai andando e tem um vetor unitário aqui que acompanha o vetor unitário radial eu estou dizendo que a componente normal da aceleração é um número vezes esse cara esse número que é esse daqui esse aqui é o u esse número é isso aqui deixa eu apagar isso né esse número é menos a norma de v ao quadrado sobre r quer dizer eu estou dizendo o seguinte que a aceleração normal é um vetor na direção do da reta que passa pelo centro e pela posição aponta no sentido oposto ao do vetor que vem do centro pra cá então aponta se eu olhar se eu colocar o pé da aceleração normal aqui ela aponta na direção do centro e o tamanho é o quadrado da velocidade dividido pelo raio eu acho que eu não sei se vocês estudaram física eu me lembro de ter aprendido uma fórmula movimento circular que a aceleração normal era v2 sobre r ainda aprende isso em física? nunca ouviu falar disso? repare não tem nada de física nisso é pura matemática é simplesmente eu diria o seguinte uma das coisas importantes que a gente tem que começar a pensar é que isso aqui é um exemplo talvez um primeiro exemplo de uma imposição da geometria mecânica quando você descreve um movimento circular uniforme ou não repare não tem nenhuma restrição aqui eu estou andando sobre o círculo posso estar andando depressa devagar às vezes mais depressa às vezes mais devagar quer dizer como é que x e y variam o x de repente pode ir aumentando 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 o y também aumentando aumentando desde que eles mantenham essa relação quer dizer não podem aumentar os dois ao mesmo tempo senão isso não acontece mas vamos ver o x pode ir variando rapidamente o y variando rapidamente mas desde que eles mantenham essa relação a aceleração tem uma componente normal que aponta para dentro e tem um tamanho que é quadrada a velocidade dividido pelo raio isso é uma obrigação não dá para andar sobre o círculo sem isso nem mais nem menos a aceleração normal tem que ser essa se você quiser andar sobre o círculo tem que ser essa isso aqui é uma imposição geométrica e a gente simplesmente deduziu fazendo umas contas meio bobas nem menos a gente tem que ser aqui